Olá, meus amores, tudo tranquilo? Aqui é a Kátia e eu faço uma pergunta. Você sabia que a manutenção de pneus é muito importante para o seu veículo? Não? Bom, eu fiz um textinho aí só para falar de leve assim como que é importante a manutenção dos pneus. E de fundo eu estou utilizando o Aerotruck Simulator 2, né? Que é um simulador. Estou no mapa EAA, que é um mapa brasileiro. Eu estou aqui fazendo o trajeto de Manaus para Caracaray, que eu nem sabia que existia. E eu vou deixar na descrição o canal EAA Games, que é onde você pode baixar esse mapa para poder jogar. Esse mapa é gratuito. Peço que a galera passe lá no canal e deixe o seu like. Bom, gente, vamos lá. Para quem tem veículo ou para quem não tem, porque isso vai desde uma bicicleta até veículos maiores, gigantes, que a manutenção de pneus é de extrema importância. A manutenção dos pneus, ela é muito importante para o seu veículo. No meu caso aqui, eu vou focar no caminhão. É muito importante para o seu caminhão. Por quê? Porque um caminhão carrega diversos tipos de peso. Enfrentam vários tipos de clima, né? Tem dia que está chovendo, tem dia que está sol, tem dia que está chovendo e está quente, tem dia que está sol e está frio, e neve, tempestade, tudo. E vários tipos de pista, né? Você pega pista boa, tu pega pista ruim, com buraco, com lama, com deslizamento, com tudo que você possa imaginar. E com isso, é muito importante que você tenha uma boa manutenção, principalmente para conseguir aguentar isso tudo. E o certo é sempre estar andando dentro das leis, seguir na risca tudo que é pedido, porque a sua vida está em jogo e de outras pessoas também. Pneus gastos devem ser avaliados, pois para tudo nessa vida, né, gente? Existe um limite e temos limite para desgaste do pneu. Grandes causadores de desgaste é o calor. Eu não imaginava, mas devido às minhas procuras, que eu vou deixar lá embaixo na descrição, todos os links, o calor, ele é um grande causador de desgaste, porque ele pode ser gerado. Você consegue gerar calor como? Utilizando os freios de forma excessiva, sobrecarga, quando você está muito pesado, ou sei lá, pode ter gente aí que está acima do, né, com o caminhão aí acima do limite, acima do peso, né, com muita sobrecarga, entre outros motivos. E com isso, você tem que ter cuidado o tipo de pneu que você utiliza, porque temos diversos tipos de pneus, temos diversos tipos de caminhões, pneus, né, tem os novos e os usados, e tem que verificar o estado, principalmente dos usados, ver se ele está certinho, se ele está correto, se dá para você reutilizar. E dos novos e usados, você tem que saber se aquele pneu, ele é adequado para o seu tipo de caminhão. Sempre verificando o custo e benefício antes de fazer uma compra e serviço, verificar se aquele serviço é bom e se o preço está justo, porque você pode estar pagando muito barato e achar que está lucrando, e de repente você está fazendo, está em um lugar que não é um serviço bom, entendeu? Não é um serviço bacana, e também não pode pagar muito caro. Então, você tem que ter, tem que estar sempre se baseando ali, que tem que ser algo que seja um custo bom e que tenha um bom benefício. E tem uma coisa que eu, particularmente, não sabia que era de grande importância, que são os sulcos. O que são os sulcos? Você pega lá um pneu, né, e tu dá uma olhada que ele tem as saliências, né, ele tem a parte alta, tem aquela parte, né, tipo, tipo não, os sulcos, né, aquela partezinha, né, que antigamente, quando eu era pequena, assim que eu andava de bicicleta, eu ficava dizendo que tinha as minhocas no pneu, os sulcos, porque a profundidade dos sulcos, ele é bem importante, né, foi um dos detalhes que eu achei bem interessante. Quanto mais raso tiver o sulco, maior probabilidade do veículo ter menos aderência no chão. Vamos botar o exemplo aí de piso molhado, né, que a galera aí tem grande problema com o piso molhado, dá o toque no freio, o carro derrapar. Se teu pneu tiver com os sulcos rasos, você vai ter a maior probabilidade de derrapar e com isso causar acidente. Tem todo um parâmetro, é, tamanho, tem todo um detalhe aí pra saber se o sulco, ele tá de acordo, se não tá, é, com risco. Isso daí eu, né, na mecânica aí resolve. Eu não sei, eu li que a pessoa consegue medir lá, mas aí eu não sei como é que se esquema, não. Isso daí é só com quem entende mesmo do assunto. E também tem que ter cuidado, né, se tu for pegar um pneu usado, né, pra saber se ele está de acordo, se ele não tá com o sulco muito raso e tal. Tem que ver se aquele pneu tá de acordo, porque às vezes você, sei lá, tá sem grana, tá com pouca grana, ou não quer gastar mesmo num pneu novo, pega um pneu usado e o pneu tá com problema. Te dá problema, vai te dar dor de cabeça em vez de alívio. E a sujeira também, né, a galera, vejo muitas pessoas preocupadas com o interior, e como eu vejo muita gente que não tem preocupação nenhuma com o interior. E outros que se preocupam muito com o exterior, né, aquele carro, do caminhão, do bike, tá tudo bem limpinho. Mas, por acaso, essa pessoa, ela olha o pneu, porque tem que olhar o pneu. A sujeira no pneu, ela também conta. O pneu tem que tá bem limpo, por quê? Pode ter pedra nos sulcos, pode ter pedaço de madeira, comida, sei lá, diversas coisas ali nos sulcos, e aquilo ali pode te atrapalhar, né? Já que uma pedra no sulco, bem ou mal, aquele pedaço, ele vai tá, né, ele vai tá ali cheio. Então, isso pode trazer problemas. Sempre limpar os pneus. Uma coisa também, que é muito ruim, que vira e mexe, passa na televisão, principalmente caminhoneiro, passando perrengue com as estradas. Estradas ruins, pra qualquer veículo. Mas, né, o foco aqui é caminhoneiro, os caminhoneiros sofrem. Eles penam com as estradas. Você vê reportagem aí, que, cara, eu não sei como é que os caras conseguem chegar no destino das estradas. Negócio tenso. Buraco, desnível, falta de sinalização. Tudo isso vai influenciar na sua máquina, e vai te causar sérios problemas. Aqui no jogo, não. Aqui no jogo, a gente vê que, né, até no mapa BR, eles colocaram alguns buracos, que é realmente no Brasil, né, é mais fácil tu ver buraco do que tu ver estrada lisa. Mas é que no jogo tu consegue correr, né, tranquilamente, liso aí. Em alguns momentos tem buraco e tal, mas geralmente a estrada é lisa. E isso, né, quem não queria, quem não quer que essas estradas do jogo realmente fossem as estradas da nossa vida. Porém, em diversos locais, isso é praticamente impossível. Por quê? Porque tem muito local que tem falta de estrutura, falta de dinheiro e falta de pessoas para fazer o serviço, né. Principalmente local muito do interior, né. Se bem que na parte da cidade também o negócio tá tenso, então tá tudo tenso. Respeitar, gente, o tempo de revisão, balanceamento e calibragem. Tem que ter cuidado com quem mexe no teu veículo, né. Você tem que ter um bom mecânico de confiança. Você tem que ter um local de confiança. Você também, né, a galera aí que é caminhoneiro. Todo caminhoneiro, ele sabe um pouquinho, mas com o tempo o cara pega experiência. Então o cara já sabe, já sente as manhas todas ali do veículo, né. Até porque, sei lá, aí o cara tem um problema no meio de uma estrada aí, né. O local também tem que seguir as normas, seguir as leis. Sempre que sentir alguma coisa de estranho no caminhão, procurar um mecânico. Não deixa pra depois, não. É melhor prevenir. É melhor tu ir lá e dar um, gastar e mandar, fazer uma revisão pra ver, né. Às vezes tu tá lá dirigindo e tá sentindo que o teu caminhão tá puxando. Tá puxando pra direita. Pô, tem alguma coisa errada, né, pra fazer isso. Para no mecânico, vai lá, resolve. Prevenir é melhor do que remediar, né. Prevenir é melhor do que tu evitar um acidente. Não só na parte aí, né, de caminhões, veículos, como na sua vida. Sentiu um negócio, vai lá no médico, resolve. Não deixa crescer, não. Você pode estar descobrindo aí uma doença que vai te dar uma dor de cabeça, dar uma das ela na frente, pode te matar e de repente você deixou passar direto. Principalmente com o Brasil que estamos hoje, né, que está com a saúde precária. Então, sempre ter a prevenção. Viu que tá com bagulho? Vai lá e já tenta ver o que que é e já resolve aquilo ali. Porque sempre fica mais caro no futuro. E no jogo, né, nós podemos correr, bater, passar sinais. No offline, né, gente. No online não dá pra fazer graça porque você toma um banho, você perde o jogo. Tem que lembrar, né, como no jogo e na vida tem outras pessoas. Então, você tem que ficar de olho. Aqui eu tô correndo, tô brincando. Não posso correr na vida, mas no jogo eu corro. Pô, mas é um jogo, né. Tem que ter essa noção que na vida a situação é diferente. Tenha sempre uma direção prudente. Respeite as leis e a vida. Tanto a sua vida, quanto a vida de outras pessoas. E continue aí com o vídeo. Eu espero que vocês gostem. Fiquem de olho no próximo... Você sabia? Mua! Beijos! Eita, olha o subidão ali. Divido de estados. O Renato vai ultrapassar a polícia. Rodoviária. Agora eu posso. Ai, ai, mamãe, não vai dar não. Filha da mãe. Ocupade. Não façam isso em casa, hein, crianças. Só no jogo. É, foi olhar o celular aqui, olhando pra outra pista. Porra, pedágio, é isso mesmo? Eu de novo olhando o telefone Falando com o baby Quase que eu jogo com a minha Não faço isso em casa, crianças Vida louca Olha só, gente, o campo aberto ali E as árvores lá no fundo Que maneiro Vou errar na câmera E as árvores lá no fundo E as árvores lá no fundo Caraca, olha a subida ali Eita, meu Deus do céu Agora eu vou voar Nossa, olha que paisagem linda O que se dá o sinistro, hein? Merece uma foto Uma foto Outro subidão ali Meu Deus do céu, se eu passar de 180 Não conta Um troux book Um troux book Eita Eita Pode subir o Rio Branco Cara, que sol gostoso Cara, que sol gostoso Projeto Projetozinho suave aí Vindo de Manaus Para Caracarai 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 Lugares que você nunca viu na vida Que você descobre jogando Porque jogar também é cultura Quem disse que não? Caracarai Eita, um lugarzinho levemente Mas vem gostoso De parar com o bitrem Aí, até que foi Bom, meus amores Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Vou deixar na descrição O link do mapa é a Ou melhor, do canal É a Games Gente, depois dá uma olhadinha na descrição Que eu vou deixar o link do canal É a Games Para quem quiser, né? Para ir lá conhecer Beijos Vem comigo E é